O que eu quero mostrar é o acesso fácil que nós vivemos hoje. Nós estamos vivendo a era da fartura. Isso aqui é a prova disso. Era da fartura. Tudo à mão, tudo fácil. O que nós temos aqui para estudar a Conscienciologia, qual a ciência que tem isso com essa facilidade? Não, eu desafio vocês a arranjar uma faculdade, uma universidade, onde seja tudo gratuito, do jeito que nós somos. É isso que eles quiseram falar comigo para transformar isso aqui em um campus universitário. Eu falei assim, não. Se for, começa tudo via institucionalização e a burocracia. Os nossos voluntários aqui não são burocráticos. A turma estuda demais. Agora, vejam, nós temos uma coisa que as universidades não têm. A Unicim. Unicim, gente, é uma coisa terrível. Pensem bem. Ela vê tudo, examina tudo, as instituições. E dentro daqui, dentro de casa, eu acho que toda universidade devia ter um Unicim. Isso eu já falava na época em que eu trabalhei lá, 18 anos. Paulo, você não acha que com o decorrer dos anos vai existir uma tendência natural a todas essas... Vamos ver de que modo, quando é que eles mudam. Eu sou favorável que mudança tem que ser a maior. A maioria das mudanças que faz nesse sentido, quando eles entram, é a pior. É a menor. É uma regressão. Se o negócio for a favor, nós estamos com tudo, os braços abertos, as portas abertas. Nós nunca fechamos a porta aqui para ninguém. A questão da faculdade, dessa forma acadêmica, o que você fala de ser... Sim, mas isso, olha, é muito relativo a esse negócio de institucionalizar curso. Eu conheço um monte de gente no interior que é mais sábado do que todos os sábados de lá. O juiz, o advogado, o médico maior da área, tudo isso. E ele era autidato. Eu vi um monte desse povo. Tudo depende da pessoa. É o que a gente bate aqui. O que interessa é você. A escola, ela se torna secundária perante o aluno. Se o aluno é bom, ele supera a escola. Se o aluno é bom, ele fica sabendo mais do que o professor que dá aula para ele. Então, de modo que esse negócio de institucionalizar a escola é relativo, é bom. Se a gente conseguir fazer isso dentro de uma boa, sem a reuteração dos princípios nossos de liberdade democrática de pesquisa, tudo bem. É que nem a questão da política, é importante, é bom. Pois é, não. A política tem tudo. Política tem tudo. A política que nós queremos é a política evolutiva, da inteligência evolutiva. É a democracia aberta. Se a gente conseguir, tudo bem. Até o momento, nós estamos na base da banana. Eu já plantei um bananal aí. Qualquer coisa, a gente manda lá. Em vez de banana, dá bananeira para esse povo. Você veja bem, o amigo que esteve aqui, meu amigo de 40 anos, era reitor da universidade aí do Paraná, uma das maiores dela. Ele vem para mim e fala assim, Valdo, eu sou amigo do ministro. Ele está querendo fazer uma universidade mais aberta. Você não quer fazer isso? É só eu ligar para ele aqui, que a gente faz isso aqui na hora. Fala assim, nunca, de modo algum. Eu não quero institucionalizar nada, porque senão vira isso que você faz. Ele a vida inteira fez escola com um monte de coisa, porque arranjou dinheiro, subsídios do governo. Aqui não. Nós somos voluntários. Isso aqui é diferente. Por exemplo, eu ajudei a fazer aquela universidade lá, aberta lá de Brasília, sabe? Mas eu fui lá e vi as coisas e vi que o negócio institucionalizou tudo. Eu não volto aqui mais. A da Paz? Hein? A da Paz? Não, a outra lá, aquela, daquele povo lá. Como é que é o nome lá do... E a de Paz? É. Aquela, aquela eu ajudei. Eu fiz reuniões com eles, uma mesa dos professores, com o povo todo, me pediram opinião. Eu dei a opinião do que devia ser feito. Mas, depois cheguei lá, estava todo mundo interessado em dinheiro lá, com a opção de coisa. Subsídio de novo. Subsídio do governo. Começão. Começão. Aonde tem começão, não tem estudo. E é assim por todo lado. Outra coisa. Pesquisa de ciência. A maioria tem começão. Está todo mundo atrás de subsídio para poder fazer pesquisa. Todo mundo atrás disso. Em primeiro lugar, expensão vício. Depois que vem a pesquisa. Isso aí não pode. Nós temos que ser autênticos, transparentes, fidedignos. Eu sei que tudo isso é difícil. Mas, a gente tem que bater, né? É por aí. O caminho é por aí. Professor Waldo, é no DSE, na página 39, esclarecimentoologia. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre as perguntas podem ser meios de acessos positivos às melhores realidades. Questionamento, chave científica. Gostaria que o senhor abordasse um pouco sobre isso. Aqui, esclarecimentoologia. As perguntas podem ser meios de acesso positivo às melhores realidades. Pergunta. Por isso que a gente faz aqui, esse curso das respostas, que é o problema que a gente faz aqui. Questionamento. Uma chave científica. A holoteca. É a omnisíntese paracerebral. Olha bem. Vamos entender o que é isso. Vale informar ainda. O tertuliário é recurso de valorização específica da consim pré-cerenona. Situada na escola evolutiva das consciências, entre com os réus e os serenões. A verdadeira felicidade é se interar com profundidade da inteligência evolutiva. Contudo, não devemos buscar agradar com as abordagens. É aquilo que eu falei antes. Nós devemos procurar, antes de tudo, esclarecer com os nossos raciocínios. E se for possível, com os exemplos. Exemplos pessoais, se for possível. Isso é que é ideal. Então, veja, o acesso, eu estou mostrando que tem por todo tipo. Hoje, por exemplo, vocês querem ter mais acesso do que a internet? Mas, veja, é onde tem mais besteira, é na internet. Onde tem mais engano, é na internet. Então, a gente tem que ir com calma, que é a natureza humana. É muito difícil achar qualquer coisa que não tem lixo, de algum modo, ou lixão, de algum modo, na vida humana. Todo dado tem. Então, a gente tem que estar de olho e fazer o discernimento. Por isso que eu falo, a base de tudo é discernimento. Agora, nós temos que pesquisar para fazer a análise e a seletividade das boas coisas. Ficar com as boas e esquecer que não presta. Esse é que é o caminho. Agora, eu falo aqui na premissa, sete categorias de trafógenos pessoais. Esses aí que são sete. Autoexperiência, autoestendimento, autopriorização, convivialidade, cosmoética, força presencial e interassistencialidade. Se a pessoa começar a analisar esses sete, que não é fácil de analisar com calma, com a própria vida, ela muda tudo. Só isso aí já muda a pessoa. Sete itens. Parece muito fácil. Parece uma coisa banal. Mas não é. Tudo isso exige muita gente. Perguntar não tão assim claro como eu pergunto? Ou não perguntar? Não. É preferível perguntar claro, o meio de tudo que você puder. Quanto mais perguntar, melhor. A pessoa que faz pergunta mais errada, ela está ajudando os outros. Toda pergunta ajuda. Não é questão de pesquisa. Vale a pena. É questionamento. Não desistir, né? Fazer o... Não desistir. Sou herde de vento. Insista, não desista. Entende? Esqueça a loteria. Esqueça. É, mas vai fazer pesquisa. Só coloca aqui. Insista, não desista, é a expressão da loteria. É. Não conseguimos agradar com essa abordagem. Quer dizer, o importante é usar o... Não, não queira fazer média com os outros. Dê uma banana para os outros e com a opinião pública. Mas faça pesquisa. Tá bom. Obrigada. E a maçonaria também. Essa semana passada, teve um senhor aí que veio me falar sobre a maçonaria. Ele está lá há tantos anos, mas agora que cansou. Que ele viu que é muita repetição que não adiantava. Eu falei assim, é que você chegou no nível de saturação do processo do passado. Agora, o meu foi mais rápido. Eu estive na maçonaria seis meses. Seis meses. Depois, às vezes, me falaram. Não, você sabe tudo aqui. Aqui não tem muita coisa para você. Deixa eu trabalhar em outro lugar. Então, ele também está deixando a maçonaria por causa disso aí. Agora, a maçonaria ajuda certas situações. Um cara que é mascate, que roda muito a cidade para outra, às vezes é bom de ser maçom. Ele vai encontrar o processo da convivialidade técnica, profissional dele. Aquilo ajuda. Outra coisa. Eles fazem muita assistência. Uma mulher, por exemplo, está com medo. Aí o marido vai morrer mais cedo. Ela vai ficar viúva. Os maçons ajudam. É uma opção de coisa nesse sentido. Vale a pena ter assistência. Maçom, quando um dá a mão para o outro, já sabe que é maçom mesmo. É, aí tem a opção de coisa. É muita coisa. Agora, eles vão fazer uma exposição aí sobre maçonaria aí na Holoteca, com o material que nós temos. Nós temos muito material sobre maçonaria. Agora, é lógico que tem que ter o livro do Irts, que é um dos que eles mais falam lá na Estação do Irts, publicado no Brasil. Mas vale a pena. E aí E aí